Os hospitais filantrópicos que são responsáveis por metade do atendimento pelo SUS no país estão operando no vermelho. Somente a Prefeitura de Salvador deve 55 milhões de reais a 43 instituições. Para cuidar do neto de 5 anos, que está internado há 6 meses, Maria teve que se mudar do interior da Bahia para Salvador. O menino tem paralisia cerebral. A avó reconhece que ele melhorou quando passou a ser atendido no hospital particular, que presta serviço exclusivamente pelo SUS. Quando ele chegou aqui era bem magrinho e agora está muito bonito, gordo, para dar um talento mesmo, né? É, eu acho que é muito bom, né? Poder ter esse atendimento. É, esse atendimento é muito bom. As equipes são todas boas, não tem o que reclamar. Aqui é maravilhoso. O hospital, que interna 500 crianças por mês e também trata o câncer infantil, acumula uma dívida de 10 milhões de reais. Os valores que o SUS repassa à instituição pelos procedimentos estão defasados. Para dar conta das despesas, o hospital recorre em préstimos bancários com juros altos. Quem está pagando essa conta é a própria população. Porque, no final das contas, você não consegue remunerar o seu profissional de forma adequada, você não consegue comprar materiais, medicamentos de qualidade. E isso tudo somado gera um impacto na qualidade dos serviços prestados. Quando a população tem dificuldade de acesso ao serviço de sistema de saúde, nós encontramos, por exemplo, tumores em fases mais avançadas do que as que habitualmente nós deveríamos ter encontrado. Os hospitais filantrópicos são responsáveis por 45% dos atendimentos feitos pelo Sistema Único de Saúde no país. Mas a regra tem sido trabalhar no vermelho. Em 2011, por exemplo, o governo deixou de repassar 5 bilhões de reais a estes estabelecimentos para cobrir o custo de todos os tipos de procedimentos. Com os valores baixos e a demora das prefeituras em repassar o dinheiro, a dívida destes hospitais já passa dos 13 bilhões de reais. Só a prefeitura de Salvador deve 55 milhões de reais a 43 instituições. No que diz respeito à atual administração, nós temos conseguido honrar nossos compromissos em dia. Porém, no que diz respeito à assistência do Sistema Único de Saúde tradicional, ainda pagando valores ínfimos em relação ao custo que as filantrópicas efetivamente têm ao garantir a assistência ao cidadão. A ideia de que as filantrópicas sejam prioritárias no momento em que a gente possa financiar e começar a remunerar as atividades que elas têm emprestado. Em protesto, no dia 8 de abril, os hospitais filantrópicos prometem suspender por 24 horas procedimentos que não têm um caráter de urgência. O último reajuste expressivo dado foi em 2002, 11 anos atrás, que causou um impacto maior e que deu um fôlego ao setor. De lá para cá, apenas alguns reajustes pontuais que foram na área de oncologia, na área de cardiologia, mesmo assim, praticamente todos dentro dos honorários de profissionais médicos. Portanto, as entidades com toda a sua despesa de hotelaria, diz apoio de outros serviços como nutrição, serviço social, enfermagem, não receberam incremento nessa parte de procedimentos.